A Câmara de Vereadores trabalha pela preservação da história de Caxias do Sul. Desde 2008, o Legislativo e a Prefeitura Municipal digitalizam os jornais que registram as diferentes épocas de nossa cidade. Projeto desenvolvido pelo Centro de Memória e pelo Arquivo Histórico João Spadaradami, a digitalização já colocou à disposição da comunidade mais de 50 periódicos, desde as mais antigas publicações até as atuais. São aproximadamente 400 mil páginas que preservam a história de nossa cidade. Disponível na internet, a coleção apresenta títulos raros, como o Caxiense, Il Colone Italiano, Il Giornale dell'Agricultore, jornais publicados em língua italiana ao final do século XIX. O material apresenta ainda publicações recentes, como o Correio Rio Grandense, Gazeta de Caxias e o Pioneiro. Acesse o site da Câmara de Vereadores e conheça essa história. .